Como eu falei, a história é a sabedoria do rei Salomão. O rei Salomão, ele governou em 975 a.C. Para governar o povo, ele pediu a Deus sabedoria. E Deus, encantado com a humildade dele, deu além de sabedoria, riquezas e glórias e vitórias nas guerras. Hoje, nós vamos falar a história que aconteceu naquela época que o rei resolveu o caso. Porque naquela época, o rei era juiz, o advogado, ele decidia todos os casos que aconteciam na população. Então, hoje, o nosso rei, ele vai resolver o conflito de duas mulheres. Duas mulheres se apresentaram diante do rei. Meu rei, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho. Dias depois, ela teve o filho dela. À noite, o bebê morreu e ela trocou as crianças. Quando eu acordei de manhã para dar mamar o meu filho, logo vi que não era o meu, pois ela tinha trocado. Não, o vivo é meu. O teu é o amor. Não, o vivo é meu. O teu é o amor. Não, o vivo é meu. O teu é o amor. Tu trocou. Eu não troquei. O vivo é meu. Tu trocou. Não troquei. O vivo é meu. Soldados, pegue no bebê. Corta e eu andei. E dê metade para cada uma. Não, por favor. Não o corte. Entregue o bebê a ela. Não o mate. Deixe o bebê. Ele não fez nada. Pode cortar. Nem pra mim, nem pra ela. Não, por favor. Não o mate. Deixe o bebê. Entregue a ela. Soldados, não o corte no bebê. Entregue a ela. Ela é verdadeira. Vida longa ao rei. Vida longa ao rei. Vida longa ao rei. Vida longa ao rei. E assim o nosso rei sábio, que foi o rei mais sábio que viveu sobre a face da terra, resolveu o caso das mães em conflito. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 O que é isso?